Bem, hoje dia 1 de maio de 2024, estamos aqui diretamente de Água Fria, Bomba do Ametério, Arruda e Alto Santa Terezinha. Estamos todos nesse momento indo para o shopping Tacaruna, porque chegamos de bando. Estamos aqui com o nosso combeiro oficial, Antônio Stênio. Que maravilha, né? Nós estamos levando essas crianças, as mães, as tias, para nós comemorarmos o Dia do Trabalhador, porque são muitos trabalhadores, né? Essas criancinhas dão muito trabalho e essas mães merecem todo o nosso apoio. Mandar um forte abraço também para todos os combeiros, todos que têm essa grande dificuldade de levar muitas pessoas no dia a dia. Abraço, comida do amor, Deus te abençoe.